Música Uau! 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 Fala galera do Isto é Havaí Hoje o Fala Nação Havaiana tá diferente Estamos aqui on road na freeway Pra chegar no Beira Rio Estamos aqui com o Rafa Rafa, qual a sua expectativa pro jogo hoje? Hoje é goleada na Havaí, né? Goleada na Havaí 3x0 no mínimo, nem comemoro Uau Rafa, gol de quem? Ué, Copete, Potke E o do Douglas é o 49 do segundo tempo Cruzamento do Arthur Chaves Coisa linda, elei do extra, William Potke Tu sabe quem eu sou? Tu sabes? Ih, meteu extra Ô Rafa, Rafa E o que tu tá achando aí da van do Setor D? Pô, é a melhor van Mentira, mentira Vou voltar pra Floripa porque essa rapaziada aqui não dá, tá? É, Setor D é o melhor setor da ressacada Mais gigante Quem discorda é o clubista Mentira, mentira É, é o setor geladeira da ressacada É, vem lá com a gente então pra tu ver É, tudo pé frio Tudo pé frio É, o Havaí não ganhou uma no Brasileiro quando a Gabi foi Foda, Gabriel Eu faço um super chef aí pra eu comprar um fone novo Ô pessoal, a Du é a maior que a Cavalaria Só queria falar isso, tá? O de Leão Uou Gente, estamos aqui com o Lucas e o Lucas E vamos perguntar pra eles Qual que é a tua expectativa pro jogo hoje? É 3x0 fácil Gol de quem? É um gol do Bruno Silva Lei do ex, tá? Lei do ex William Potker vai entrar no seu tempo Ou lei do ex Vai fazer o segundo E o Jean-Pierre vai entrar no segundo tempo também E vai fazer o terceiro Coisa linda Gol de estreante então Lucas, qual a sua opinião pro jogo hoje? A minha expectativa é a melhor possível Acho que vai ser 1x0 Gol do estreante William Potker É, vocês sabem que a gente pode pegar líder hoje, né? Se o Corinthians perder e mais outro time que agora eu não me recordo Eu sou o Lucas e também sou o Bruno Silva Se não chegar no clínico nessa, nós vamos voltar bebendo de lá até aqui Todo ônibus está barroquizado neste momento É Estamos aqui com mais dois malucos O Vini E aí? E a Duda? E aí? E aí? E aí? Quais são as expectativas de vocês pro jogo? 3x0, vai Gol de quem? 2 de EPR e 1 de Potker Porra, GPR, gostoso É isso, tchau 7x0, super 7x0, envia lá Porra, a puta tava fraca Eu vim pra cima achando que tava super É algum tempo depois? Fala galera do Isto é Havaí Estamos aqui com o Vicente Vicente, o que você espera desse jogo? As expectativas estão elevadíssimas, né? O Havaí do professor Barroca é um grande time Um dos melhores do século Tô iludido, tô empolgado E é isso aí, vamos ao Havaí 7x0 de viagem, tá ligado? E pô, Havaí Futebol Clube Então você já aderiu ao movimento barroquismo? Desde o primeiro momento Nunca critiquei, nunca critiquei Quem é meu amigo sabe Quando foi anunciado eu falei É o professor Barroca Não cornetei, não critiquei Achei o modo pra contratação Ah, Lista doido, Mancini O Barroca, Barroca Nosso César Meloide é ressagado Qual o placar de hoje? Vai ser dois ovos aí Gol de quem? Os dois gols vão ser do... Vão ser do Copete Que ele tá devendo futebol Então vai mostrar hoje Porque ele é grande, ele é jogador grande Hoje é o março 5 do março Vamos mudar tudo, pô Ela vai ficar em choque Fala galera Estamos aqui com o João Gil Ô Gil, qual a tua expectativa de hoje Pro jogo aqui no Beira Rio? Hoje ninguém para a gente, pô É 3x0 vai aí dentro mesmo É, gol de quem? O Potker vai entrar a lei do ex O Cortez vai mandar o silêncio pros caras Fala outra aí Jean-Pierre O Jean-Pierre vai entrar também Que é o pai do Internacional Jean-Pierre vai brocar e vai meter assim, ó Ele vai meter assim, ó Já engravidou 3 lá em Floripa, pô Negóis maluco Nenhuma amiga minha, tá? Eu não conheço Que papinho, hein? Meteu essa? Ei, sério mesmo Qual a tua expectativa de hoje? Cara, não é o jogo do nosso campeonato O empate tá de bom tamanho Eu tô preocupado mais na segunda-feira com o Curitiba E o Atlético Mineiro que vai tomar Empate seguido com o time que vai brigar pra não cair, porra Eu concordo, eu tô preocupado contra o Coxa e contra o Juventude Dois jogos seguidos na segunda-feira Já fica a informação aí pra quem tá seguindo a gente Dá o like e segue na rede social Se minha namorada deixar Valeu Estamos aqui com o maior hafaiano da ressacada Eu queria saber Depois do Veloso Depois do Veloso Eu queria saber o que você espera desse jogo de hoje Eu espero ser muito feliz e conhecer o Veloso Você não conhece o Veloso? Não conheço Você vai tirar uma foto com ele? Vou tirar e botar de perfil no Twitter E se o Veloso fizesse um gol, não vai ir? E me responde uma coisa Quem é? O eliminado? Ou quem é que vai fazer o gol? Quem é que vai fazer o gol? O Copete com a assistência do Veloso Mas vai ser quanto? Vai ser 2x1 E agora me responde quem é o eliminado? Quem é? Me diz Me diz quem é o eliminado? Me diz Me diz Um tempo depois Fala nação havaiana Estamos aqui com o Rafa E aí Rafa? Havaí empatou 0x0? Gostou do resultado? Ou queria algo mais? Ou tá ótimo 0x0? E passagem pra Montevidéu já tá comprada, tá? Rumo a Libertadores, Mundial E Barroca O Barroca, né? Não, não tem outra coisa O Barroca É o Havaí de Barroca Ei, o professor tem um plano O professor tem um plano e é isso Pra ti, quem foi o melhor em campo hoje? O melhor em campo? Foi o Cacai Não veio, graças a Deus, né? Ruge Leão Uau! Estamos aqui com o Matheus E aí Matheus, o que tu achou desse empate 0x0? Pra ti tá bom? Ou queria algo mais? Analisa aí pra gente a partida Cara, o empate 0x0 pra Havaí Eu acho que foi ótimo Pelo que foi o jogo Mas Ainda perdeu umas oportunidades Poderia ter saído com a vitória Mas levamos um ponto pra casa Não ficamos zerados Então acho que tá ótimo Pra ti, quem foi o melhor em campo hoje do Havaí? O melhor em campo hoje foi o elenco todo, cara Todo mundo se entregou Acredito que todo mundo se entregou de alma e coração E deram a vida pelo Havaí hoje Barroca, tá gostando dele? Acho que é o nosso técnico mesmo Tá curtindo o trabalho dele Tem algumas alterações que a torcida não Não vai de acordo Mas isso faz parte É o que ele acha, o raciocínio dele Obrigado Estamos aqui com o Gabriel Negrão E aí, Gabriel O que tu achou desse empate do Havaí? Queria algo mais? Ou tá bom o empate? Cara, empate a goleada Aqui no Beira Rio O time dele estava embalado O Havaí acho que Sobe sofrer bem Sofreu inclusive mais de 20 escanteios Então soube sofrer muito bem Esses 90 minutos Faltou ali Teve duas chances claras na frente do goleiro Faltou capricho no final Mas de resto eu acho que o Barroca tá mostrando que o barroquismo veio pra ficar E a gente tem que se render a ele E é isso Destaque individual do Havaí pra ti Quem foi hoje? Destaque individual Douglas Não tem como não falar dele Arthur Chaves Também tá segurando muito bem a bronca É isso Acho que o sistema defensivo no geral No meio de campo a transição Hoje não tava tão bom O ataque também O Dentinho entrou muito bem O Dentinho é uma baita surpresa Pode entrar titular no próximo jogo já Banco, Copete Já era E é isso Hoje eu pago um minuto O Havaí no meu grau Eu também vou estar no Maracanã Na última rodada A gente faz um vlog, tá? Ei, eu te amo Fred, vamos ao boliche Barney, Barney Eu acho que eu não posso ir, Barney Domingo tem jogo, Barney Domingo tem jogo, Barney Uau! 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 Uau!